Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. O tema de hoje é Infraestrutura Urbana. O crescimento das cidades, principalmente com a Revolução Industrial, tensionou a malha urbana, provocando a ocupação massiva do solo em determinadas regiões. Essa quantidade de gente ocupando um espaço muito pequeno fez com que surgisse a necessidade de fornecer à população, de maneira coletiva, ou seja, para todo mundo, determinados insumos. Uma vez que agora não se conseguia suprir as necessidades em sua própria parcela de terra. Bom, mas o que é necessário fornecer para essas pessoas? Para essa pergunta, existem várias respostas. Tal qual em uma casa, na cidade, existirá vários subsistemas que terão o objetivo de fornecer, coletar ou destinar determinados recursos. Podemos citar alguns exemplos. Existirá o sistema aviário, que tem a função de deslocar mercadorias e pessoas para determinados locais específicos. Existirá também o sistema de abastecimento de água, que terá a função principal de levar para cada unidade individual, ou seja, o lote, água potável. Também podemos citar o sistema de esgotamento sanitário, que tem como função coletar e tratar o esgoto gerado, tanto pelas casas quanto pelas indústrias. Não podemos esquecer do sistema de drenagem das águas da chuva, de coleta de resíduos sólidos, ou, como gostamos de chamar, os lixos, e também do sistema de fornecimento de energia elétrica. É claro que, com o avanço da tecnologia, criou a necessidade de outros subsistemas, como, por exemplo, o sistema de telefonia móvel, e também o de transmissão de dados, a nossa internet, que hoje é feito principalmente por fibras óticas enterradas nas calçadas e ruas. Mas esses sistemas funcionam de maneira independente? Como fazemos para planejar, executar e operar cada um deles? Com certeza seria muito mais fácil se pensássemos cada sistema independentemente. Mas isso traria um problema muito sério. A cidade é um corpo único, e cada peça nesse quebra-cabeça influi diretamente em todas ao seu redor. Portanto, precisamos pensar todos esses sistemas em conjunto, como um único grande sistema. A isso, nós chamamos de planejamento urbano. Mas isso é assunto para próximas aulas. Para ilustrar o que eu acabei de falar, pense no sistema de mobilidade urbana. Caso as grandes artérias de tráficos, como ruas e avenidas, sejam idealizadas na beira de córregos e rios, que estão eventualmente cruzando a cidade, poderá acarretar problemas futuros. Pois, o aumento da impermeabilização do solo fará com que o volume de água nesses córregos aumente quando ocorrer um evento chuvoso, gerando assim enchentes, alagamentos e, por consequência, congestionamentos, além de todas as perdas financeiras atreladas a esse evento. Outro exemplo é a gestão integrada dos corpos hídricos. Muitas vezes, nós pegamos água no mesmo lugar em que descartamos o esgoto. Ou que outras cidades descartam o esgoto dela. Portanto, é mais do que necessário ter uma visão global de toda a bacia hidrográfica, projetando soluções que não interfiram nos usos múltiplos da água. Bom, mas e na prática? O que acontece? Será que sempre pensamos na cidade como um todo? Bom, nem sempre é isso que acontece, principalmente em municípios menores. O crescimento da cidade é feito com pouco planejamento. Alícia isso à falta de capacidade técnica dos agentes ou também de pressões políticas para determinada solução. Ou seja, forçar a expansão da cidade em determinada direção ou de determinada forma para privilegiar algum extrato específico. Daí, lembramos que temos uma grande responsabilidade. Somos os agentes principais no planejamento urbano. E como falei para vocês na aula anterior, temos a responsabilidade de sempre priorizar a melhor escolha técnica, econômica e ambiental. Esse sempre será o nosso grande desafio. Existem alguns documentos que, de certa maneira, forçam os gestores públicos a refletir de maneira responsável os rumos da cidade. Podemos citar como exemplo o plano diretor, lei de zoneamento e muitos outros documentos que trataremos em aulas posteriores. Mas você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O técnico em edificações atua em todas essas obras, auxiliando o corpo de engenheiros em todas as etapas do processo. Finalizando, gostaria de relembrar para vocês que a infraestrutura urbana se refere ao conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade ou sociedade, como abastecimento e distribuição de água, gás, energia elétrica, rede telefônicas, serviços básicos de saneamento, transporte público, entre outros. E que esses sistemas estão dentro de um corpo vivo chamado cidade e precisam ser pensados coletivamente e sempre levando em conta escolhas técnicas que beneficiam a população como um todo. Legenda Adriana Zanotto